Foi professor de Direito Constitucional. O senhor acha que há tempo hábil para condenar o ex-presidente Lula em segunda instância e afastá-lo da corrida eleitoral? Nenhuma chance. Nem seria justo que acontecesse. Mas por que o senhor acha que não vai dar tempo? Pelos tempos processuais brasileiros. A senhora veja, em primeira instância, o Lula está acusado em cinco processos e nenhum deles ele foi julgado em primeira instância ainda. Então, não é provável. Ainda, por exemplo, nesse processo que ele depôs recentemente, ele tem 86 testemunhas para serem ouvidas. Ou seja, demora. Bastante. E como é que o senhor avaliou o depoimento dele? Lula convenceu o juiz? Lula é um campeão da psicologia popular e o Moro é um garoto, não duvido de que tenha boa fé, que tenha boa intenção, mas sabe esse negócio de aplauso de juventude, aplauso demais de juventude, acaba deformando muitas pessoas. Eu sei bem o que eu estou falando. E o Lula trouxe o Moro para o campo dele, onde ele reina. O Moro seria o rei se fosse um juiz. Um juiz severo, adstrita aos autos, à lei, aos códigos. E aí ele seria absolutamente imbatível. Mas não, preferiu trocar ideias com o Lula, aceitar ser visualizado em capas de revista como antagônico. Onde é que o juiz é antagônico? Ele já perdeu. Um réu contra o juiz. Isso já matou o juiz, porque o juiz não pode estar. O juiz ele observa a luta, sentado na cadeira fora. Então o antagônico não pode ser o juiz. Na hora que a própria revista, que é a direita brasileira, é basicamente imbecil. E faz isso, acabou sim. Mas o senhor acha que tinha como o Moro se afastar disso? Claro, claro. Bastava que ele fosse um juiz. Parasse de usar gravatinha borboleta, de circular por aí afora pelos holofotes, confraternizando com réus potenciais aos risos. Isso tudo é deslumbramento. Isso não é juiz. O senhor diz a foto com o Oeste, né? Por exemplo.